Oi amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo. Gente, o nosso vídeo de hoje é mais um modelinho de anel, tá? Uma seguidora me pediu para que eu ensinasse esse modelinho, tá? Eu não sei se ficou bem o modelo que ela queria, tá? Porque ela me enviou uma foto e nessa foto não deu para ver muito bem como era o anel, tá? Então, eu tentei aproximar ao máximo do modelo que ela queria, tá? Que é este modelinho aqui, olha só. Esse modelinho aqui do anel. Então, o vídeo está com esse anel vermelho, tá? E eu fiz esse outro creme que eu mostro aqui no vídeo para vocês, tá? É bem facinho de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer mais um modelinho de anel. E para você que ficou curioso, quer saber como faz, vem comigo e continue me assistindo. Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, o material que iremos usar para o nosso vídeo de hoje serão Missanga Jablon X número 9 Cristais, esse cristal é o número 6 Pode ser o número 4 também, tá? Mas aqui eu vou usar o número 6 Se você for fazer com pérolas, pode ser também a número 6 ou a número 4 A número 5 também dá para fazer, tá? Então, pode usar a 4, 5 ou 6 Dependendo da pérola ou do número da pérola que você vai usar Ele vai ficar tamanhos diferentes, tá? E o que nós vamos fazer hoje é esse passo a passo aqui, ó Então, eu vou ensinar a fazer este anelzinho Olha que graça, gente Então, mais esse modelinho de anel que eu vou ensinar para vocês Uma seguidora me enviou uma foto do anel Para que eu ensinasse Então, tá? A seguidora que me pediu para ensinar Eu até, no final do vídeo, eu vou aqui ver o nome dela Para poder falar quem foi que pediu para que eu ensinasse, tá bom? Então, vamos lá Você vai tirar um pedaço de fio Mais ou menos aí, um metro, tá? De fio de nylon E vamos começar Você vai juntar as duas pontas E você vai colocar 4 cristais E vai entrelaçar Dentro do quarto cristal Então, você coloca 4, pula 3 E entrelaça dentro do quarto Entrelaçar é colocar Uma ponta para um lado A outra ponta sai do outro lado Formando um X Dentro do cristal, tá? E aí, você puxa Até o final Formando uma florzinha de 4 Agora, você vai colocar Um cristal em cada fio Então, agora você vai colocar, ó Um cristal em cada fio Depois, coloco mais um E vou entrelaçar Junto as pontas Puxo, levando até o final Formando a segunda florzinha de 4 Agora, a gente já vai fazer a virada Então, o primeiro fio Está do lado esquerdo E o segundo fio Tá? O primeiro fio, você vai colocar 3 cristais E vai entrelaçar dentro do terceiro Então, você vai colocar só em um fio 3 cristais E entrelaça dentro do terceiro Junto as pontas Puxo, levando até o final Novamente Agora, o fio que ficou pra cima Você vai colocar novamente 3 cristais E vai entrelaçar dentro do terceiro Puxo e leva até o final Tá vendo? E agora, eu estou fazendo a segunda filé O fio que está pro lado do trançado Tá vendo? Que é o primeiro fio Vai passar por dentro do cristal aqui do lado Então, você vai subir No cristal aqui da lateral No outro fio, vou colocar 2 cristais E vou entrelaçar dentro do segundo Coloca-se 2 cristais E entrelaço dentro do segundo cristal Puxo e levo até o final Novamente O fio que fica O primeiro fio que fica do lado do Trançado Vai passar no próximo cristal E nesse mesmo fio Que você passou no cristal Você vai colocar 2 cristais E vai entrelaçar dentro do segundo Entrelaço, puxo e levo até o final Formando assim Mais uma florzinha Agora, a gente vai fazer a terceira fileira O fio que está para baixo Ó, o fio que está para baixo Você vai colocar 3 cristais E vai entrelaçar dentro do terceiro Agora, o fio que está pro lado do trançado Vai passar nesse cristal do lado Aí você vai subir aqui Nesse cristal do lado aqui Puxo bem os fios Para deixar durinho No outro fio Você vai colocar 2 cristais E entrelaço dentro do segundo cristal Puxo os fios Levando até o final E vou fazer a última florzinha O fio Tá vendo? O primeiro fio que está Para o lado do trançado Trançado é esse Tá, gente? Então, quando eu falo do lado do trançado É o primeiro fio Ele vai passar No próximo cristal do lateral Vai passar aqui no próximo cristal No outro fio Eu coloco 2 cristais E entrelaço dentro do segundo Puxo e levo até o final Pronto? Pronto Estamos com a base pronta Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma agulha Em uma das pontas Você vai colocar a agulha Tá? Para a gente vai arredondar Essa parte quadrada aqui O que você vai fazer? Depois que você fez isso Você vai passar Vai passar a agulha Por dentro dos dois cristais Aqui, ó Ele já está no primeiro Então, você vai passar Dentro dos outros dois Passa dentro dos dois E vai dar a volta Vou passar a agulha Dentro dos três cristais Da ponta E vou fazer isso Em toda a lateral Copasso dentro dos três da ponta E dentro desses três da ponta Passei aqui dentro dos três Passei aqui dentro dos três Feito isso Eu vou puxar Ó Tá? Passei Você vai puxar Puxa Ele vai fazer Ele vai fazer Parecendo um copinho Tá? E vai amarrar Chega aqui na ponta Depois que você puxou Ele deu essa curvadinha Aí você vem e amarra E faz uns três nozinhos Bem firme aqui Pronto Então, já tá Ficamos com a base Quase pronta, ó Agora a gente vai Aqui nesses intervalos Nós vamos preencher Com as missãs Então, você vai pegar Qualquer um dos fios Eu coloquei a agulha E vou Subir aqui, ó Nos cristais E aí você vai subir Aqui no cristal Subir aqui Aqui é o meio do cristal Onde tem esses quatro Cristais é o meio Então, nesses intervalos Aqui, ó Nós vamos passar As missãs Coloco uma miçanga Passo dentro do cristal Coloco uma miçanga Passo dentro do cristal Outra miçanga Passo dentro do cristal E mais uma miçanga E passo dentro do cristal Tá vendo? Passei ao redor Agora eu vou colocar Uma miçanguinha Aqui no meio Então, eu coloco Uma miçanga Ó E vou passar aqui, ó Então, a linha Tá saindo nesse cristal De baixo E eu vou pegar O cristal de cima Então, eu vou fazer Como se fosse um X Ó Encaixa o cristal Encaixa a miçanga Passo o fio Aqui no meio E pego o cristal Aqui de cima E pego o cristal aqui de cima Formando, ó Na diagonal Pra preencher aqui no meio E puxo Coloquei o cristal lá no meio Tá vendo? Agora aqui nessas laterais Aqui onde tá esses intervalos O intervalo que eu falo É onde fica esses quatro Cristais juntos Onde tem essa florzinha Em cada um deles Eu vou acrescentar Uma miçanga Pra poder preencher Então, agora Vou descer No cristal E vou colocar a miçanga Toda hora Meu fio sai aqui, gente Acho que é porque O buraquinho da minha agulha É maiorzinho Aí sai, ó Então, meu fio tá saindo aqui, ó Eu vou passar no cristal Vou descer no cristal No cristal da lateral Coloco uma miçanga Encaixo aqui, ó E subo aqui, ó Tá vendo? Se você observar Tá vendo? Tem essas florzinhas Aqui do lado De quatro Tem quatro Cristais juntos Então, nesse meio Que você vai colocar As suas miçangas, ó Encaixo aqui Passo aqui Coloco a miçanga E você vai fazer isso Até preencher Todos os buraquinhos Com Com as miçangas Só passando Por dentro do cristal E preencher Coloco a miçanga Passo aqui Então, aqui você vai passando E vai preenchendo Só você ir preenchendo Os buraquinhos Pra ficar todo Os intervalos Com as miçangas Com as miçangas Eu acho que o melhor Eu tenho ver Seu teste Porto La Cheguei aqui no último, ó, e coloquei. Pronto, aí vai ficar desse jeito aqui, ó, todos os buraquinhos preenchidos com as miçangas, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a alça do anel, tá? Então, a gente já tá aqui pra fazer a alcinha do anel. Então, você vai pegar bem no meio, vou trazer essa ponta do fio pra cá, que agora dá pra você... Passa outro fio aqui, trazendo pra esse cristal do meio, tá vendo que fica três cristal junto? Você vai trazer pra esse cristal do meio, então, uma ponta vai sair de cada lado. E aí, você vai colocar... Três miçangas em cada fio. E coloca mais uma pra ir entrelaçar. Entrelaço e leva até o final. Aí, agora, você vai colocar uma miçanga de cada lado. Mais uma para entrelaçar. Novamente, uma miçanga de cada lado. E mais uma para entrelaçar. Puxa e leva até o final. Puxa e leva até o final. Mais uma vez. Uma miçanga de cada lado. E mais uma para entrelaçar. Puxa e leva até o final. E aí, você vai fazer essa tirinha aqui. E aí, você vai repetir esse passo aqui, ó. Colocando uma miçanga de cada lado e mais uma para entrelaçar. Até dar a largura do seu dedo. Então, você vai fazer a tirinha e vai medindo aqui no dedo, tá? Então, eu vou dar uma adiantada para a gente poder finalizar. Pronto, gente. Depois que você fizer a tirinha, ó. Vai ficar assim. Você vai medir no seu dedo para ver se ela dá a volta aqui, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai colocar uma miçanga. Terminou a florzinha. Coloca uma miçanga. E a gente vai passar aqui, ó. Nesse cristal aqui do meio, tá? Para deixar bem centralizado. Então, eu vou usar a agulha. Porque fica mais fácil passar o cristal. Aqui dentro do cristal. Então, eu vou pegar o cristal aqui do meio. Tá? Mas antes disso, eu tenho que fazer igual essa parte aqui do meio, né? Então, ao invés de eu colocar uma miçanga, eu vou colocar três miçangas. E passo no cristal aqui do meio. Aqui, no outro fio, do mesmo jeito. Vou colocar três cristais. E eu coloco três miçangas novamente no outro fio e passo dentro do mesmo cristal. Ó. Ó, ele vai ficar de um lado e do outro igual, ó. Tá vendo? E aí, nós vamos engrossar mais essa alça. Porque ela tá muito fininha. Então, pra gente engrossar mais a alça, o que a gente vai fazer? Então, o que eu vou fazer de um lado, depois você vai fazer do outro lado. Então, primeiro vamos fazer um lado, depois o outro, tá? Então, nós vamos passar aqui, ó, o fio dentro das três miçangas. Puxo. E vamos preencher, ó. Tá vendo? Aqui. Entre uma miçanga e outra tem um intervalo. Então, nós vamos preencher. Coloco uma miçanga, passo na miçanga do lado. Sempre puxando bem. Coloco uma miçanga, passo na miçanga do lado. Novamente, uma miçanga e passo aqui na miçanga do lado. Coloco uma miçanga e passo na miçanga do lado, ó. E você vai fazer isso aqui até o final. Chegar aqui no final, a gente vai fazer o outro lado. E aí 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 cheguei aqui no final, coloco uma miçanga e passo dentro das três miçangas aqui da ponta. Agora eu vou fazer do outro lado, pego outro fio, coloco a agulha, que é mais fácil, e vou fazer o fechamento desse lado também, do mesmo jeito. Vou passar aqui dentro das três miçangas, e vou preencher os buraquinhos com uma miçanga. Coloco uma miçanga e passo na miçanga da lateral. E vou fazer isso aqui até chegar lá no final. Coloco uma miçanga e passo na miçanga. Coloco uma miçanga e passo na miçanga. Coloco uma miçanga e passo dentro das três últimas miçangas aqui. passo dentro do cristal e agora é só amarrar. dou aqui os três nozinhos, tá? Você faz aquele nó, um, três, um, que deu uma laçada, na segunda laçada o fio passa três vezes dentro da laçada. E mais uma laçada normal. Olha só, gente, que bonitinho. Fica assim a alça, ela fica mais durinha ou mais rígida, tá vendo? Bem durinha. E olha só... Agora é só você embutir o fio. Então, você vai pegar esse fio aqui e vai passar por dentro dos cristais e esconder o nozinho, tá? Então, aqui, ó, é só você passar por dentro dos cristais e puxar pra esconder os nozinhos. E vai fazer isso com as duas pontas. Depois que embutiu, você corta o excesso do fio. Eu vou fazer isso com a outra ponta também. E o nosso anelzinho, gente, está pronto. Olha só, só terminar de finalizar aqui. Corta o excesso. E o anelzinho está pronto. Olha só. Esse é o resultado final. Olha só. E aqui, esse cristal aqui, ó, ele é diferente, tá vendo? Esse aqui é mais achatadinho, esse aqui é mais compridinho. Aí fica um outro formato, ó. Mas é do mesmo jeitinho, ó. Ele fica um pouquinho mais compridinho. Se você usar aquele formato de balãozinho, também dá certo. Fica super bonito. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí pra nós, clicando em gostei. Também não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? E o link de todas as nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo no bloco de informações. E o link da nossa loja parceira, que é a Fabrique Biju, vocês também vão encontrar aqui embaixo no bloco de informações. Lá vocês vão encontrar o material deste vídeo, tá? Então, meus amores, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. Bom, meus amores, chegamos mais no final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí mais um passo a passo aqui no nosso canal. Pra você que gostou, dá um joinha aí pra nós, clicando em gostei. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não deixe de clicar no sininho pra ativar as notificações. Assim, você sempre será informado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Os links das nossas redes sociais, caso vocês queiram nos acompanhar, todos vão ficar aqui embaixo no bloco de informações. E também temos uma loja parceira, que é a Fabrique Biju. O link também vai ficar aqui embaixo no bloco de informações, tá? Lá vocês vão encontrar todo o material que eu fiz. O anelzinho, tá? As miçangas e os cristais, tá? Esse material você encontra na loja da Fabrique Biju e também, dentre outros materiais, para a fabricação da sua bijuteria. Então, meus amores, eu fico por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!